Olá meus amigos e minhas amigas, muito boa noite, esse vídeo de hoje é um vídeo especial de homenagem ao grande rei Pelé Fiquei muito triste com a morte do Pelé, Pelé representava muita coisa, representa muita coisa para todos nós Eu não vou falar sobre a morte do Pelé em si, sobre toda coisa, mas eu vou extrair algumas coisas importantes da vida do Pelé Na verdade alguns fatos, algumas coisas que o Pelé fazia que podem nos ajudar agora nesse processo de saúde, inclusive no processo de emagrecimento Mas eu não posso deixar de falar sobre o Pelé, porque o vídeo é sobre ele Então fiquei muito triste porque eu não vivenciei o Pelé jogando, não assisti jogos do Pelé porque eu era muito criança Meu pai falava muito do Pelé, por conta disso eu fui pesquisar muito, a vida inteira eu fui fã do Pelé e assisti as jogadas dele E eu sempre soube que não tem Ronaldinho Gaúcho, não tem Ronaldo Fenômeno, não tem Messi, não tem ninguém que tenha chegado nem no rastro do Pelé Então quem conhece futebol, quem assistiu, quem teve a dedicação de reservar uma hora na vida para assistir alguns lances do Pelé Sabe do que eu estou falando, tem esses meninos de hoje que ficam falando de Messi, Maradona, não sabem o que estão falando Neymar, não chega nem no rastro, sem desmerecer os outros, claro são grandes jogadores, mas Pelé é outro nível É Pelé aqui e todos os outros aqui, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, todos esses aí, Neymar, Mbappé estão aqui É outro nível, Pelé era um cara, um malabarista da bola, aí você pode dizer, mas Ronaldinho Gaúcho também era Era, mas não tinha o resultado que Pelé tinha Pelé era foda rapaz, Pelé tinha explosão física, Pelé cabeceava, Pelé era goleiro, Pelé driblava, pegava a bola no meio do campo Pelé era tudo, foi um exemplo de saúde e dedicação Me marcou muito a morte dele também, porque Pelé morreu com 82 anos, que é a idade que o meu pai se encontra atualmente Eu fico triste, porque eu estou vendo todas as pessoas da idade do meu pai irem embora O parceiro de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Pelé, não sei se teve, assim, essas pessoas mais velhas morrendo, isso dá uma certa tristeza pra gente Todo dia a gente sabe de alguém E Pelé, e o pior, que ainda tem, Pelé trouxe a Copa do Mundo pro Brasil três vezes Três vezes Só não foram consecutivas, se eu não me engano Morreu agora de câncer de intestino, até onde eu sei Não fui pesquisar a vida do Pelé, porque eu queria fazer esse vídeo logo agora pra botar pra fora o que eu tô sentindo Então, câncer de intestino O câncer de intestino é uma doença muito séria As pessoas, isso não é causado da noite pro dia Algum tipo de comportamento durante a vida inteira, junto com a genética Uma dieta pobre em fibras, problemas emocionais, enfim Mas Pelé viveu 82 anos, então, tá no lucro 82 anos é uma boa idade pra se viver Ninguém pode dizer que ele teve uma vida Não, teve saúde sim, morreu depois Com 82 anos, quem de nós vai conseguir chegar aos 82 anos? Espero que a gente chegue e até passe Mas, pra época dele, eu acho que foi muito bom E assim, tem gente ainda questionando, colocando na internet Ah, mas ele rejeitou uma filha Eu nem sei dessa história, talvez tenha acontecido Mas gente, como é que você fica trazendo à tona uma questão dessa? Tem gente até dizendo A filha morreu de câncer de intestino e ele mandou só um buquê de flor Rapaz, independente do que ele tenha feito ou não tenha feito Nada disso apaga o que ele fez no futebol Então, vamos dar ao cara a devida homenagem, né? Vamos deixar de... vamos tirar a maldade do coração Tirar essa amargura, né? Eu queria trazer hoje nesse vídeo, esse é o meu principal objetivo Então, Pelé, sua família Desejo todo conforto pra vocês no mundo, né? Pelé e sua família Pelé com certeza vai estar em um bom lugar agora Melhor do que o que ele estava Porque ele estava no Brasil Então não tem como ser tão pior do que o que ele estava vivenciando aqui Então, desejo que ele vá pra um lugar muito bom Lugar que ele merece E que onde ele estiver, ele bata a bola de novo, né? Mas, assim, existem cinco comportamentos Cinco atitudes Cinco coisas que o Pelé fazia Que dá pra gente aprender E usar no processo de emagrecimento Dayan, quais são elas? Primeira delas Disciplina Será que Pelé era tão genial assim? Porque ele nasceu genial? Talvez Mas será que ele teria sido tão genial Se ele não tivesse sido tão disciplinado? Pelé era o primeiro a chegar nos treinos E o último a sair Assista o documentário Pelé Eterno Pelé treinava até quando as luzes do campo se apagavam As luzes se apagavam e ele ficava lá Batendo falta Batendo pênalti Pelé jamais teria errado esses pênaltis Que esses pênaltis de pau erraram agora na Copa do Mundo Eu acho que talvez Pelé tenha morrido de desgosto Assistindo essa Copa do Mundo agora Então disciplina O cara batia o pênalti mil vezes Duas mil vezes Repetia Quando você se torna frequente Você não precisa ser tão excelente O frequente É muito melhor do que o excelente Então ele era um cara frequente Disciplinado E pra você emagrecer e ter saúde Você tem que ter disciplina Eu tô aqui num hotel Na cidade de Petrolina No Pernambuco E hoje Contra tudo e contra todos Querem me levar pra comer bolo Comer café Minha mulher aqui Eu só vou sair depois que eu treinar Treinamos todo mundo Disciplina Como é que tem bíceps Desse tamanho com 48 anos Disciplina Isso não tem não Não tem nada que faça você ter O resultado que você quer ter Sem disciplina 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 de acordar cedo Disciplina de ir todo dia e treinar Disciplina de fazer sua comida Disciplina de dizer não É assim Segunda coisa que o Pelé tinha Persistência Claro Um cara preto Pobre Virar o maior gênio do futebol internacional Um cara desse Teve muita porta fechada Com certeza O cara branco já tem Imagina o preto Tem Então foi persistente Quantas portas na cara Ele não deve ter levado Pra você emagrecer Você tem que ter persistência E persistência não é fazer a mesma coisa errada Duzentas vezes não Isso aí é insistência Persistência Tenta dar errado Faz de outra forma Tenta dar errado De outra forma Ah Eu não consegui emagrecer Porque eu fiz dieta Do 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 É Da Vigilância do peso Então faz outra coisa Ah Mas eu usei GH Eu usei Oxandrolona Eu usei Saxenda Você já fez o PED Nosso programa de emagrecimento Tenta Então A persistência Faz você conseguir as coisas Terceira coisa de Pelé Ele tinha Humildade O cara Era o mais foda Da seleção brasileira De todo lugar que ele andava Mas Treinava igual Ao mais fraco Tinha humildade Queria aprender Então muitas pessoas estão aqui Ouvindo esse vídeo Ah Já sei disso aí Como é que você sabe de tudo E continua sendo os resultados Que você queria ter Como é que você não assiste Uma live minha De emagrecimento Uma jornada do emagrecimento E você está gordo Ah Mas eu já vi as coisas Doutor Daiane Esvazia a cabeça Esvazia Deixa de arrogância Uma pessoa sem humildade Não consegue Os resultados que ela quer Quarta coisa que Pelé tinha Capacidade de sobreviver As adversidades Você olha Neymar Não estou querendo desfazer o Neymar Que é um grande jogador Mas não é Anda longe Pelé Neymar cai Cisca no meio de campo Derruba o Neymar O tempo todo Hoje o pessoal O pessoal caça Neymar No jogo Por isso que ele não faz nada Pelé Pelé era muito mais caçado Mas o bicho Não era fraco não Vem os vídeos de Pelé Ele pulava das rasteiras O bicho era forte Dava um cotovelo Lá daqui e acolá Ele não era passivo Neymar parece que é feita De porcelana O cara era foda Meu amigo O cara era Era um ninja Dentro do campo Tinha a malandragem Zinha dele também Então assim Quando eu falo Do jogo de Pelé Ele era caçado demais Era lesionado Mas ia Você também Vai ter suas adversidades No processo de emagrecimento As pessoas desacreditando Marido Mãe Irmã Dizendo Ah vai tentar de novo Ah não consegue não Ah é preguiçosa Tu não tem disciplina mesmo Tu não tem força de vontade Como se isso fosse importante Força de vontade É importante Mais ou menos Disciplina é muito mais Que outra adversidade Do processo de emagrecimento Não ter dinheiro É uma adversidade É Sem dinheiro Tudo é mais difícil Mas você pode A gente não está dando O curso agora gratuito Mas você não se inscreve Não se inscreve Eu vou até deixar o link Aqui para você se inscrever Da jornada do emagrecimento Começa dia 9 É gratuito Cara Por que você não se inscreve Ah porque você vai me vender Alguma coisa depois Não compra Não compra Assista o gratuito Não compra Se você está liso Outra adversidade Genética de gordo Ah doutor Daiane Mas você disse Que não existe genética de gordo Existe genética de gordo Mas não É uma coisa muito pequena 10% Você tem famílias Com tendência a engordar Mas você não precisa ser refém disso Você pode driblar A genética de gordo Tal qual Pelé fazia E o Pelé Ele tinha multifacetas Não era um jogadorzinho De ponta direita De ponta esquerda Como a gente vê hoje aí Ah eu sou O O Mas o nome daquele bicho Bicho não Daquele jogador né É o Vinícius Júnior Só joga na ponta esquerda É bom É mas é super especialista Pelé não Pelé ia para a zaga Era ponta esquerda Direita Meio de campo Cabeceava Até goleiro ele era E era bom em tudo Então você precisa também Para emagrecer Ter multifacetas Como daí Você precisa se reinventar Ah não gosto de comida saudável Você precisa se reinventar E passar a gostar Passar a experimentar Eu também não gostava de verdura De batata doce Eu não gostava de macaxeira Eu gostava de pão De bolo De biscoito Bolacha E ainda hoje eu gosto Mas Eu deixo isso para um dia Específico da semana Para uma refeição específica Você precisa se reinventar E ser um pouco também Cozinheiro É só um pouquinho Não é muito não Fazer ali umas gororobazinhas Saudáveis para você O meu filho Levi Está aprendendo a fazer isso Ele gosta de doce Ele mistura Whey protein Com uva Banana E faz a gororoba dele Melhor do que um pão Melhor do que um bolo Você precisa passar A fazer meditação A se reinventar Como praticante De atividade física Não precisa nem ser Praticante de atividade física Só não pode ser É sedentário Vá caminhar Tire 15 minutos Para caminhar Vá para o trabalho a pé E estudar Ah eu não dou para estudar Pelo menos para Aprender nossos conteúdos Então bora aprender Com o Pelé Bora tirar Esse ensinamento Que ele deu Na vida inteira Basicamente isso Então É uma live de luto É uma live de luto Mas é uma live Muito mais de gratidão Pelo rei do futebol E acho muito difícil Alguém tirar Essa majestade dele Escreve aqui nos comentários O que mais você admirava Em Pelé Quero saber de você Conta algum fato Que você sabe Da vida dele Fato positivo De preferência Se inscreve No nosso canal Desce aqui nos comentários Se inscreve no nosso canal Clica no sininho Para ativar as notificações Deixa o teu like Me segue lá no Instagram Arroba Dayan Siebra E me segue no TikTok Que eu estou por lá também Tá bom? Beijo para vocês Vivem com saúde Vivem com paixão Com Deus no coração